O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em florindo móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Homem foragido da justiça vendia drogas tranquilamente e foi preso pela PM. A polícia militar realizava operações em combate aos crimes na cidade e procurava por foragidos da justiça quando visualizaram FPL de 38 anos que estava na rua Carlos Pissirillo, neto no conjunto habitacional Maria Italiana, na cidade de São Sebastião do Paraíso, entregando drogas a um usuário que foi abordado e disse que havia acabado de comprar as drogas do suspeito. Os policiais abordaram o homem que confessou o crime de tráfico de drogas, sendo ele foragido da justiça. Durante buscas, na residência do traficante, foram localizados aproximadamente R$ 240 em dinheiro e em um embrulho estava 11 papelotes e uma bucha de 10 gramas de cocaína, mais R$ 110 em dinheiro separado. Um tablete de maconha de aproximadamente 70 gramas e celular. Segundo o suspeito, ele estaria vendendo as drogas e também consumindo. Diante aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as drogas apreendidas. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Magaiva TV. A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276-0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Prefeitura de Guaxupé, trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada. Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De 10 a 31 de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção! A vacina contra a gripe estará disponível de 10 a 20 de abril somente para crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. E de 22 de abril a 31 de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com 60 anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde! Prefeitura de Guaxupé, saúde sempre em primeiro lugar!